Estamos de volta, está aqui ao meu lado agora a juíza, a doutora Ruth Menegate e o empresário José Romão, da cidade de Adamantina. Bom dia, gente! Bom dia! Obrigada pela participação, né? Eles vão falar aqui pra gente um pouquinho sobre esse show beneficente que vai ser realizado em Adamantina no dia... 25 de abril. 25 de abril, com o cantor Daniel, em prol da clínica... E do Hospital do Câncer de Barretos. Bom, então pra gente começar, explica um pouquinho pra gente, doutora Ruth, essa história, né? Que eu ouvi algumas coisas já da clínica Pai Nosso, ela quase fechou, ela passou por várias dificuldades. Essa clínica, ela atende a região e quem são as pessoas, quem são os usuários dessa clínica? A clínica Pai Nosso Lar atualmente conta com 144 pacientes, atende a 33 municípios e ela estava em vias de fechamento. Isso quando? Há um ano e meio atrás, mais ou menos. E devido ao movimento da política nacional, a clínica iria fechar. Nós tivemos aqui situações semelhantes, como na cidade aqui próximo de Tupã, Presidente Prudente, instituições que também fecharam. Quais são os tipos de pacientes que ficam nessa clínica? Hoje a clínica tem pacientes, o atendimento é 100% SUS, existem os moradores que não foram adaptados às residências terapêuticas, existem também transtornos mentais advindo de álcool, droga e depressão. E se essa clínica tivesse sido fechada, o que aconteceria com essas pessoas que necessitam desses tratamentos? Justamente por esse motivo é que teve envolvimento o Ministério Público, o Poder Judiciário, toda a comunidade. Essas pessoas, provavelmente, as que possuem família seriam devolvidas, mas em torno de 50 moradores que hoje em dia estariam sem vínculo com a família, retornariam provavelmente para os municípios que teriam o encargo de redirecionar. O fato é que alguns lugares em que fechou-se, a experiência mostrou que alguns deles tiveram os seus direitos humanos muito feridos, alguns chegaram a óbito e alguns chegam a medicância. Então, a situação grave da saúde mental fez com que houvesse essa união para que não houvesse o fechamento da clínica. Romão, agora vou falar um pouquinho com o Romão. Você ali, como empresário, sempre atuando em Adamantina, como é que você encarou tudo isso? O que é? Como é que te deu um despertar, né? Preciso ajudar, vou me movimentar? Bom, Maíta, na verdade é assim, né? Eu conheço a importância da clínica em Adamantina porque eu, através de pessoas da família, nós já usamos o serviço da clínica, tá? Então, eu conheço aquilo muito bem, né? E a situação realmente era uma situação muito difícil, impossível de dar um tratamento bom para os pacientes, né? E eu sempre tive vontade de ajudar, tá? E agora chegou o momento, né? Depois que a doutora Ruth assumiu, né? E que chamou também a sociedade para participar, né? Para poder... não aconteceu o fechamento, né? E eu falei, bom, chegou o momento agora de colaborar e é o que eu estou fazendo, né? E divulgo isso para as pessoas porque eu conheço realmente a importância dessa clínica se manter aberta e em funcionamento. Bom, eu sou de Adamantina, o empresário José Romão, e eu sou pai da dupla Luiz Henrique e Fernando, tá? Então, eu tive uma passagem muito difícil na minha vida, que foi com o meu filho Fernando, que precisou passar por um tratamento lá em Barretos, né? Então, eu falo que eu morei lá naquele hospital um ano e nove meses, né? E o hospital de Barretos, ele é tão incrível, ele é tão incrível, que é até difícil a gente falar o que realmente é... o serviço que é prestado por esse hospital. Mas, como eu estive lá todo esse tempo, né? Eu tive, assim, recebi muita gratidão, sabe? Tive um atendimento humanizado realmente, né? E como o Henrique Prata fala, que lá realmente é o hospital do amor, e eu pude verificar isso, infelizmente, de perto, né? Depois, o tratamento do meu filho, infelizmente, não deu certo, tá? Mas o hospital fez, assim, tudo o que podia ser feito, coisas da vida, né? Paciência, fazer o quê? E eu saí de lá com o propósito de um dia fazer algo pelo Hospital de Barretos. Falei, eu não posso passar por essa vida sem fazer nada, diante da importância tão grande que eu pude verificar que tem esse hospital na vida de todos nós, né? Aí, eu falei, bom, como o meu filho é envolvido com o ramo da música, né? O Luiz Henrique segue como produtor e compositor, eu achei que eu poderia fazer alguma coisa nessa área para poder estar ajudando o hospital. Bom, no meio de tudo isso, veio a necessidade de ajudar a clínica. Falamos com o Henrique Prata, fizemos uma parceria, e hoje estamos com esse evento doado pelo cantor Daniel, com o cachê 100% doado, né? E estamos aí batalhando para que esse evento seja sucesso. Fala um pouquinho, então, um pouquinho mais, doutora, sobre esse evento, o local, é um show totalmente diferenciado, né? O show, ele será diferenciado, nós contamos com toda a região, o, em final de contas, é uma possibilidade de ajuda dos instituições que atendem 100% o SUS, então, é um evento que vai ser peculiar, um evento sentado, com buffet, as pessoas vão ter o atendimento diferenciado, e a nossa região carece tanto, né? Então, vai ser uma oportunidade de ter o show, e uma oportunidade de retribuir duas instituições que atendem toda a população e região. Bom, e o pessoal aí, né, que está nos assistindo, que com certeza, acho que já o olho já está brilhando, né? Porque, olha só, um show com o cantor Daniel. Você falou que vai ter o buffet, o buffet Eduardo, de Presidente Prudente, que é um excelente buffet. Um abraço para o seu Anésio, para toda a equipe do buffet Eduardo. Bom, como é que o pessoal faz para entrar em contato, né? E fazer parte desse movimento tão bonito. Venha fazer parte, realmente, as mesas já estão sendo vendidas. Nós temos um Instagram e o telefone da clínica que está passando é no vídeo, e que estão sendo vendidas já, já há possibilidade de adquirir, já está sendo um sucesso em toda a região. Então, venha, porque vai fazer parte dessa história e poder reconstruir. Dia 25 de abril cai numa... Quarta-feira. Uma quarta-feira. E vai ser... Qual o horário desse evento? Nossa, está marcado em 21 horas, 22 horas, né? O show do Daniel. Mas o evento começa antes, pessoal? Não, vai ser mais ou menos o horário, 21 horas. Ok. 21 horas. Bom, vocês gostariam de deixar mais algum recado? Fiquem à vontade. Maíta, eu quero aproveitar e passar um recadinho aqui para o pessoal, para os telespectadores. Na realidade é o seguinte, nós não estamos vendendo um show, né? Nós não estamos vendendo um evento. Na verdade, nós estamos pedindo colaboração. É muito mais pela causa do que pelo evento. Claro que o pessoal vai curtir um grande evento, um show com o Daniel é uma coisa incrível, né? Todo mundo sentado, vai ser servido por um grande buffet, como já foi mencionado. Mas eu quero chamar a atenção das pessoas, dos empresários, para participarem desse evento, diante da importância de estar ajudando. Tanto a clínica, quanto o hospital de Barretos. Com certeza, estou falando realmente da clínica e do hospital de câncer de Barretos. Então, gente, é pela causa, tá? E não pelo evento. Porque, bom, assistiram o show do Daniel? Muitas pessoas podem sair daqui e assistir um show dele lá em São Paulo. pode procurar na agenda dele, onde ele está, e ir e assistir um show. Mas a gente aqui é pela causa mesmo. O show é um presente que o público vai ganhar, quem estiver presente. A gente coloca dessa forma. Então, quem puder, colabora, porque eu sei da importância disso. E eu sou um colaborador. Com certeza, vai dar certo. Já vai ser um sucesso, tá bom? E quem sabe, se der certo, nós estaremos lá, o SBT Interior, o programa por você estará lá fazendo a cobertura desse evento. Olha, parabéns por todas as ações que vocês vêm fazendo, tá? E parabéns pela realização desse evento, pela causa, que é uma causa muito nobre mesmo. Tá, Maita, muito obrigado. Eu queria mais um instantinho para mim falar. As mesas são vendidas para seis lugares, tá? Mas também abrimos agora, diante da grande procura de pessoas, assim, é só um casal, às vezes uma pessoa sozinha que quer ir prestigiar, quer colaborar, quer ir ver o show do Daniel. Nós abrimos a venda agora individual. Então, podem estar procurando através do telefone, né? Dos contatos que estão aí no vídeo, né? Que nós vamos estar vendendo também individual a partir de amanhã. Vamos, gente. A gente se encontra lá. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? A gente se encontra lá.